Presta atenção nesse caso aqui, um idoso de 68 anos, ele foi preso por ameaçar de morte uma idosa de 75. Isso foi no Vale do Jequitinhonha. Segundo o registro policial, o suspeito é vizinho da vítima. O caso foi registrado na zona rural de Comercinho. Uai, Fantoni, do que se trata essa ameaça aí? Boa tarde pra você, amigo. Boa tarde, Anifamédios. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Anifamédios, mais do que vizinho, esse cidadão de 68 anos, ele é também a pessoa responsável por receber os benefícios do INSS, de parte, os benefícios da aposentadoria da vítima, que tem 75 anos. E a polícia militar, quando chegou ao local, apreendeu essas três espingardas na casa do suspeito. Mas como é que a situação começou a partir do seguinte? O cidadão, segundo a vítima, o cidadão de 68 anos, chegou à casa dela com um aspecto de ingestão de bebida alcoólica. A gente tem que falar assim, né? Um aspecto de ingestão de bebida alcoólica. E os dois tiveram a discussão. A partir desse atrito verbal, a mulher diz o seguinte, Olha, a partir de agora eu perdi a confiança em você e não vou te dar mais o cartão para que você receba a minha aposentadoria, os meus benefícios. Vou arranjar outra pessoa, vou pedir outra pessoa para poder fazer. Ah, Nicol Mendes! Foi aí que o cidadão, o suspeito, alterou. E aí começou a xingar a mulher, aí veio o atrito verbal, aí vieram ameaças, aquela coisa. E aí a mulher começou a pedir socorro. E aí a polícia foi chamada, quando chegou ao local, identificou quem é o cidadão. Ele estava realmente com o aspecto de ter ingerido bebida alcoólica. Aí foi verificado na roupa dele um canivete. Ó, mais um detalhe. Na casa onde é que eles estavam, foram apreendidas essas espingardas. Então, por precaução, a polícia o levou para a delegacia, para que ele se acalmasse, para que ele voltasse ao normal, para que ele parasse aquela situação, para dar tranquilidade à idosa. E aí vamos esperar que esse vizinho volte a ser aquilo que a gente espera de um vizinho. Uma pessoa solidária, amigo, fraterno. Aquela mão amiga nas horas difíceis, Nicol Mendes. A vizinhança é o seguinte, né? É na hora que você entrega lá o copinho de arroz, né? Entrega lá vazio o copinho querendo feijãozinho. Para isso que serve vizinhança, né? Não para esse furdunço todo. Doutor Fantoni, aproveitar o ensejo aqui para transmitir a você um abraço especial de um grande amigo aqui de Valadares, Deodoro. Ele é conhecido como Deodoro da Vale. É bem conhecido aqui. Ele é seu fã número um. E ele falou ontem assim, ó. Transmita o meu abraço ao Fantoni Peço. Diz que ele é fera. É só isso que ele falou também, tá, Fantoni? Não vai mandar pix, não. É só elogio mesmo. Você tá pegando boi. O elogio bom tem que vir agora nas modernidades cercado com pix. É, não é? Eu acho.